O que é isso? Qual seria a somatória da SPA? Ou representado por S. Quanto que daria se eu somasse todos esses elementos? 55, né? Quando é uma PA pequena, é tranquilo. E agora quando a gente tem uma PA de 10 elementos, de 20 elementos, compensa ficar somando um por um? Não, né? Então é isso que a gente vai ver hoje. Vamos aumentar um pouquinho mais essa sequência, então. Até o 40. Obrigado. 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 E aí? Vamos brincar de somar. 180? 180, né? Mas existe um jeito mais fácil. Perceba, se eu somar esse elemento aqui com o último, vai dar 45, certo? O mesmo valor, se eu somar esse com esse. 45. Beleza? A mesma coisa se eu for somando os equidistantes que a gente fala. Tem a mesma distância, ó. Esse aqui tem a mesma distância do centro. Pra esse. Mesma coisa pra esse. Tem a mesma distância. Tem a mesma distância. Equidistante, beleza? Aí a gente consegue encurtar um pouquinho. Porque se eu sei que a soma dos equidistantes dá 45, se eu pegar a metade e multiplicar por 45, a gente vai chegar no valor, né? Qual seria esse valor? Bate com a somatória. Vamos lá. Vou pegar 45. Então vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se eu tenho oito, metade de oito é quatro. Quatro vezes 45, dá quanto? 180. 180, né? Então se eu fizer 45 vezes 4, que é a metade, dá 180. É a mesma coisa que a somatória. E pra gente generalizar isso daí, como que fica? Lembra que a gente começou de um exemplo com números na aula passada? Daí a gente passou pro modo geral. Uma ideia? Soma do primeiro termo com o último termo. Mesmo quadrículo. Como que a gente representa o primeiro e o último termo? De modo geral. Esse foi o primeiro termo, né? E o último? A N é o AK, né? Trabalhar com AK hoje. A gente sabe que se a gente somar o primeiro com o último. A gente faz essa parte aqui, né? A1 mais AK. A gente sabe quem são os equidistantes. E a gente só vai multiplicar por quem daí? Pela razão. Pela razão? A razão, qual que é a razão dessa? É a metade do valor. Não, a razão. 5. 5, né? Tá pulando 5 em 5. Tranquilo? E aí? E aí? E aí? Esse 4 vezes aonde? Eu dou a quantidade de termos e daí... Metade do total, né? No total, a gente não representa por K, né? O número final, a quantidade de termos a gente representa por K. Então, seria vezes a metade de K. Beleza? É isso aqui. Vamos só ver uns exemplos para testar. Um W. Alexandreis tem quantas caras? Sabe? E é o Alexandreis, como não? Não. Não? São 64 caras. Não. Não, 8 caras. Como fica? Tá. Vou fazer a parte mais difícil. Esse é o que ficou mais fácil. Quem que é o K nesse caso? 64. 64, né? Toma esse de 64. É igual a... 64 dividido por 2. Vezes quem? 5. 5, né? E o último? E o último? 64 dividido por 5. Tá, a gente não tem o último termo. Como que a gente faz para achar o último termo? Faz isso e... 3. Para a gente achar o último termo, a gente tem que achar o A64. Como que ele faz para achar o A64? O termo geral. O termo geral. Os itens do exercício, mas colocar a fórmula em todos os exercícios que eu faço. Aí a gente meio que é uma decoração inteligente, sabe? Decorar inteligente. Então como que é a fórmula de A mesmo? A1. A1. Substituindo agora. O que é o nosso A1? 5. Mais 63. 64. Menos 1. Menos 1. Vezes o L que é? 5. Igual a 64. Igual a 5. Mais 63. 63. Meio de 5. Vai dar quanto? Vai ser em populadora, né? 360, não. 320. Cuidado, tem o 5. Tranquilo? Todo mundo achou o 320? 320. Lembrando que é legal a gente brincar com a multiplicação assim, separando, né? Primeiro a gente faz 5 vezes 6, para achar o 5 vezes 60, né? 5 vezes 60 vai dar quanto? 300. 300, né? 5 vezes 3? Vai dar 315. Aí tem mais o 5 aqui, 320, beleza? E aqui agora? Voltando aqui. Quem que vem aqui? 320. Mais 320. Logo eu vou ter... Agora que ficou fácil, eu deixo para vocês. Pronto? O que é isso? 5 anos era mais? Acho que é isso mesmo. 10.400, né? 10.400? Oi? 10.400? 10.400? 10.400? 10.400? Cuidado, né? É, ok. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Não. 10.4. 10.400? Abertura